As portas da Basílica do Santo Sepulcro foram fechadas neste domingo 25 de fevereiro. Se trata de uma protesta partilhada pelas três comunidades responsáveis pela Basílica, o Patriarcado Greco Ortodoxo, pela Custódia da Terra Santa e pelo Patriarcado Armênio. O motivo é a última proposta de lei apresentada pelo governo israelense sobre as propriedades da igreja e dos recentes providimentos fiscais propostos pela Prefeitura de Jerusalém. A nova proposta de lei discriminatória continua o comunicado, afeta exclusivamente as propriedades da comunidade cristã na Terra Santa e, se aprovada, possibilitará a expropriação das terras das igrejas. As medidas, diz a declaração, são consideradas uma grave violação do status quo existente e uma tentativa de enfraquecer a presença cristã na Cidade Santa. Recentemente, essa campanha sistemática e ofensiva atingiu um nível sem precedentes, já que o município de Jerusalém emitiu avisos de cobranças e ordens de apreensão de bens, propriedades e contas bancárias da igreja por supostas dívidas de impostos municipais punitivos. Um passo contrário à posição histórica das igrejas dentro da Cidade Santa de Jerusalém e seu relacionamento com as autoridades civis. Juntamente com todos os líderes das igrejas na Terra Santa, conclui a declaração, estamos unidos, firmes, na proteção dos nossos direitos e da nossa propriedade. Enquanto isso, a Basílica permanecerá inacessível e as liturgias e celebrações serão realizadas a portas fechadas. Legenda Adriana Zanotto